Olá pessoal, Perito aqui e vim falar pra vocês como conseguir a figurinha do Casemiro lá no Kawaii, tá? Vou revelar nesse vídeo como que funciona pra obter a figurinha do Casemiro no Kawaii, essa é a dúvida de todos. Olha aqui ó, eu tenho a figurinha do Casemiro, eu recebi hoje pelo Kawaii e é o seguinte, não tem um padrão, não tem aí um esqueminha que você faça e ninguém pode te dar, tá? Porque a figurinha do Casemiro, ela não é compartilhável, tá? Assim que você ganha do Kawaii, você não consegue compartilhar ela, porque ela é uma figurinha tipo Coringa, tá? Ela abre um novo álbum, então você não consegue compartilhar ela. Pra você ganhar, você tem que ficar ativo no Kawaii, tá? Curtir os vídeos, comentar, ir fazendo lá as tarefas que o Kawaii pede, aí você vai acumulando figurinhas, né? Vai ganhando chances de figurinha e o Casemiro já tá sendo liberado gradativamente, tá? Não tem como vender a figurinha do Casemiro. Todo mundo que tá tentando vender a figurinha do Casemiro é golpe, tá? Você vai fazer o Pix pra pessoa e simplesmente ela vai te bloquear. Isso daí é golpe, tá? Compartilha esse vídeo com geral.